Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de análise técnica, cálculo técnico. Bom, aqui é o seguinte, a gente tem essa figura e a gente precisa descobrir alguns valores. E aí no caso especificamente os ângulos 1, 2 e 3 e a área total aqui desse elemento circular. Então vamos começar primeiro com a interpretação, esse primeiro vídeo falando sobre a interpretação no que diz respeito à figura. Na área técnica é muito comum a gente ter ações ligadas a furos em flanges, elementos circulares, e onde muitas vezes os desenhos não trazem o ângulo ali de forma direta, traz os ângulos de forma indireta e você precisa calcular aquele valor ali de posicionamento. Então essa atividade aqui simula exatamente isso. Então aqui a gente tem um ângulo de referência, 67 graus, a gente pode chamar ele de ângulo 4, e tem esse outro ângulo aqui de 110 graus, vamos chamar ele de ângulo 5. Então a gente tem esses dois ângulos aí apresentados. Como o elemento é circular, a gente sabe que a relação angular de disposição para esse elemento circular é de 360 graus. Então a gente tem esse ângulo 4 de 67 graus e esse ângulo 5 de 110 graus. Então a gente precisa achar alguma forma de encontrar esses outros ângulos aqui indicados. Então esse é o primeiro problema. E depois encontrar a área total aqui desse elemento circular, a área total do elemento circular. E aí tem algumas informações. A gente já falou sobre os ângulos. Tem essa informação aqui que indica a referência do raio desse elemento circular. Está indicando aqui 40 milímetros. E tem um elemento importantíssimo que é essa distância aqui, desse elemento que vai ter a indicação do ângulo 3, onde a gente tem esse triângulo formado aqui. Deixa eu marcar aqui de azul. E esse triângulo aqui vai ser a base importante para a gente poder encontrar exatamente o ângulo 3. e encontrando esse ângulo aí vai ser a referência aí para a gente poder encontrar os outros valores. Bom, então, no próximo vídeo a gente vai fazer o cálculo para encontrar esse ângulo 3. Se você já está sabendo aí como vai calcular, já montou a estratégia para calcular, calcula e depois compara os valores para ver se está batendo com o que a gente vai calcular. Tá bom? Valeu! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico. O segundo vídeo aqui da sequência. Hoje a gente vai calcular o ângulo 3 referente aqui a essa peça, ou seja, esse ângulo aqui. Bom, então aqui a gente vai fazer o seguinte. Conforme as informações que estão aqui descritas para a montagem do triângulo, a gente vai separar ele para poder calcular exatamente esse ângulo. Deixa eu dar um zoom aqui, pega só essa parte aqui do triângulo. Então, basicamente o que acontece? A gente tem esse comprimento aqui, indicado, que é de 40 milímetros. A gente tem essa base aqui do triângulo, que é de 45,18. Então, aqui, para ficar bem fácil, o que é que eu posso fazer? Eu posso montar um triângulo retângulo aqui. Eu posso montar um triângulo retângulo e calcular de forma bem tranquila esse ângulo. Encontrando esse ângulo, eu posso multiplicar ele por 2 e eu vou encontrar esse ângulo aqui total. Então, eu vou montar esse triângulo retângulo. No caso, deixa eu diminuir aqui. Esse triângulo retângulo, ele vai ficar com essa disposição aqui. Ele vai ficar com o cateto com 40 milímetros. E a base dele, 45,18 dividido por 2. 45,18. Até deixei a calculadora aqui ativa para a gente poder verificar. 45,18 dividido por 2 vai dar igual a 22,59. Ou seja, isso daí vai ser cateto. Então, a gente tem hipotenusa com 40 milímetros e o cateto ali com 22,59. Então, vamos só dar uma olhada aqui para a gente entender na relação trigonométrica o que vai representar essas informações para poder fazer o cálculo. A gente tem a informação aqui da hipotenusa, como já falado. Deixa eu diminuir aqui. A gente vai ter a hipotenusa que vai ser 40 milímetros. E esse cateto aqui que a gente verificou que é exatamente a divisão de 45,18 por 2. Nesse caso, vai dar 22,59. Então, a gente vai ter aqui 22,59 milímetros. Beleza. Então, a gente está querendo descobrir esse ângulo aqui. Então, com base na relação do triângulo retângulo, como eu tenho aqui o cateto oposto, oposto ao ângulo que eu quero descobrir e a hipotenusa, se eu observar aqui na tabela, o cateto oposto e a hipotenusa vai dar exatamente aqui a relação do seno, cateto oposto e hipotenusa. Então, nesse caso aí vai ser seno. Então, é só dividir o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto pela hipotenusa. Então, a gente vai ter, vou colocar aqui, seno igual a 22,59 dividido por 40. 22,59 dividido por 40. E aí, o que acontece? Eu vou ficar exatamente com o valor da relação para o seno desse ângulo. Só que esse valor não representa ainda o ângulo. Eu preciso utilizar a tabela de ângulos notáveis do seno ou, utilizando na calculadora científica, eu consigo descobrir também. Então, o 22,59 dividido por 40 vai dar igual a 0,56475. Então, eu preciso encontrar o ângulo que seja compatível com esse valor aqui do seno. Então, é esse valor aí que eu preciso utilizar. E aí, para descobrir esse ângulo, é bem simples. Eu vou liberar aqui a calculadora. Vou apagar aqui. O que é que eu faço? Eu vou utilizar aqui a função para inverter, que é esse inv. E aí, no caso, eu vou ter justamente a relação lá do arco seno. Então, eu vou colocar aqui para inverter. Observe que ele coloca ali a relação do arco seno. Então, eu vou clicar aqui nele. Vou colocar entre... Acho que nós temos que colocar depois. Então, deixa eu apagar aqui. Vou colocar o valor que a gente encontrou, que foi a divisão de 22,59 por 40. Vai dar 0,56475. E vou colocar aqui a relação do arco seno. Óbvio que eu coloquei aqui a relação do arco seno. Ele já deu o valor do grau. Esse valor aqui já está em grau. Ou seja, deu aproximadamente 34,38 graus. 34,38 graus. Então, eu posso pegar esse valor, até o mais aconselhável. Você pega esse valor e já multiplicar ele por 2. Porque a gente não dividiu o triângulo em duas partes para ficar com a relação de ângulo retângulo. Então, nesse caso, fazendo essa multiplicação desse valor por 2, pegando esse valor e multiplicando por 2, ele vai dar aproximadamente 69 graus. Logo, esse ângulo aqui é o ângulo 3. Vamos verificar aqui no software para ver se vai bater mesmo 69 graus. Eu venho aqui, a medição do ângulo. Medição do ar. Eu venho aqui, bateu certinho. 69 graus. Então, esse ângulo 3, ele é igual a 69 graus. Só seguir essa sequência aí que você consegue encontrar tranquilamente a relação do valor. Então, já vou colocar aqui. Ângulo 1 igual a 69 graus. Beleza? Bom, vou até colocar já o ângulo 4 e ângulo 5, que não ficou marcado aqui. Ângulo que já está descrito na figura. O ângulo 4 é de 67 graus. E o ângulo 5 é de 110 graus. Então, já vou deixar anotado aqui. Bom, então é isso. Próximo vídeo, a gente faz análise dos outros ângulos. Valeu. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de tolerância geométrica. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre planicidade. No último vídeo, a gente falou sobre linearidade. E agora a gente vai estar falando sobre planicidade, que é justamente a projeção da linearidade no plano. Ou seja, se a linearidade a gente toma como base aquele único segmento, na planicidade agora, o segmento vai ser com base em todo o plano. Como é que funciona essa medição? A planicidade, por exemplo, vamos supor que aqui a indicação seja de 0,05 centésimos de planicidade. Vou fazer aqui o símbolo. Bom, então supondo que seja 0,05 centésimos em relação a esse plano, o que é que acontece? A gente vai ter um plano ideal, vou fazer ele aqui grande. A gente vai ter um plano ideal, onde esse plano ideal vai estar passando pelo plano real, que é justamente a área de contato. Aqui é onde forma o plano que vai sofrer a medição. Então, esse plano ideal, ele tem uma distância em cada face de 0,05 centésimos em relação ao centro. Então, ele tem 0,05 centésimos no total. Então, esse plano aqui, ele vai ter que garantir uma planicidade onde ele não vai poder alterar, ou não vai poder ultrapassar esse plano ideal em sua projeção, tanto para mais como para menos, ultrapassando os 0,05 centésimos total do plano. Ou seja, se a gente for levar em consideração a simetria, a gente teria 0,025 para baixo e 0,025 para cima. Então, ele não poderia ultrapassar esse plano. E aí, observa que, nesse caso aqui, é o segmento todo. Então, por isso que ele é uma propagação do plano da tolerância de linearidade. Então, normalmente, esse tipo de medição da planicidade, exemplo, se eu pegar um esquadro biselado, um esquadro de fio, como é popularmente chamado, e venho a utilizar nesse plano, ou seja, tem uma peça, tenho o esquadro, coloquei o esquadro na peça, olhei contra a luz e verifiquei se tem alguma passagem, algum fecho de luz passando no esquadro, olhando nessa base aqui. Quando eu faço essa verificação, eu normalmente olho o quê? Eu só consigo ver uma única linha, um único segmento, ou seja, eu consigo ver algo linear. Só que, normalmente, o que a gente faz? A gente verifica em vários pontos. Ou seja, a gente verifica em vários pontos para garantir a planicidade do elemento. Ou seja, estou verificando vários pontos para verificar se aquela planicidade é real. Porque, já que a gente está levando em consideração um plano, ou seja, a gente poderia medir infinitas vezes para poder ter uma relação de um plano ideal. Só que, na prática, não é isso que acontece. Normalmente, se tem um padrão de medição, desenvolvido pelo controle de qualidade, visando justamente manter aquele padrão, a sua reprodutibilidade nos elementos a serem fabricados. Então, como é que a gente vai fazer a medição da planicidade? Normalmente, você pode fazer essa medição com máquina tridimensional ou com o próprio relógio apalpador também. Você consegue ter essa verificação. Ou seja, pegar um ponto zero dessa face e verificar a sua projeção em um determinado contorno. Assim também como é possível fazer na tridimensional. E verificar o quanto é que vai ter de oscilação nesse plano. Lembrando que, nesse nosso caso, ele não pode estar ultrapassando os 0,05 aqui indicados. Então, a planicidade é uma tolerância já diferente da linearidade, muito comum. Já que a linearidade tem como base um segmento, a planicidade tem como base todo o plano. Então, é uma tolerância muito mais comum de se ver. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!